Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. Galera, no vídeo de hoje a gente volta a ter alguns testes do notebook que eu comprei no Mercado Livre por R$850. Pra quem chegou no canal nesse vídeo de hoje e não conhecia essa história e ainda não me conhecia, eu vou deixar o primeiro vídeo da história desse notebook que eu comprei no Mercado Livre usado, o link desse vídeo aqui na descrição. E basicamente é um computador que eu comprei um inscrito que me ofereceu, custou R$850, e ele tem uma placa de vídeo dedicada com processadores 5, uma configuração muito boa pro valor que custou esse caninho aqui, galera. No vídeo de hoje a gente vai estar testando essa configuração no Fortnite, que é um jogo também que a gurizada tá gostando de jogar. Eu já tive minhas épocas de gostar mais desse game, agora já tô enjoado, até porque eu não jogava tão bem assim e acabei enjoando do tal do Fortnite. Enfim galera, esse teste de hoje vai servir como base pra gente e pra quem procura esses notebooks com o mesmo nível de desempenho na qual esse aqui, o de hoje, que tem uma placa de vídeo GT920M com 384 CUDA Cores. É uma quantidade razoável até de CUDA Cores, a mesma quantidade que uma GT1030 GDDR5 de desktop. É claro que são placas totalmente diferentes, mas só um adendo aqui pra falar pra vocês. Essa placa dedicada tem 2GB de memória RAM GDDR3, o processador é um i5 de 5ª geração, 5200U, e são 8GB de HUD e DR3 também, que rodam a 1600MHz. Tá aqui o cara galera, esse notebook aqui, certo? Tá bonitinho aqui, sem muitos problemas, certo? Pra quem não chegou a ver os outros vídeos, a única avaria de fato é a falta de uma das capas aqui das articulações de um lado, nesse notebook aqui. De resto, tá perfeito na utilização, todas as peças funcionando corretamente. E aí galera, será que esse carinha vai aguentar o Fortnite? É isso aí que a gente vai descobrir, então, bora lá! Muito bem galera, com o Fortnite aberto, vou pular aqui, vamos ver as configurações gráficas. Tela cheia, 7.8p, qualidade com distância de visão em longe e o restante no mais baixo, tá? Na resolução 7.8p. Vou começar a contar aqui a média. Vamos ver, estamos caindo. E faz um bom tempo que eu não jogo esse game, galera. Nem quando eu jogava bastante eu era bom, imagina agora, né? Então, eu vou mais é correr do que... Vou correr dos outros pra mim não morrer tão rápido, entendeu? Cagão! Vou correr pra não morrer. Vou cair aqui no meio que dá... Essa floresta aqui. Mexa ali, esse mapa tudo diferente aqui, mas... Nem a pau, que eu sei onde é que eu tô aqui. Então galera, a gente tá tendo 48 fps. Olha o jeito do baú, tudo tor... Opa! Comecei com uma arminha interessante. Ok. Prefiro essa arma aqui. Essa bomba aqui faz o que? Será que me atira longe? Ah! Ah! Agora eu entendi! Olha lá uma hiena. É... Hiena não. O burro que hiena o quê? Uma lhama. Uma lhama lá, ó. Certo, a nossa média tá de 51 fps. E atualmente aqui 67 fps. A gente olha pro alto, principalmente, né? Fica bem mais fácil o trabalho. Com... Com certeza. Utilizando 100% aqui a GPU, né? Eita, cara. Já tem um perto de mim aqui. Processador 52%, a placa de vídeo 99%. Nossa, pensei que levei um tiro. Pega tudo, pega tudo. Pega tudo. Toma, glu, 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 glu. Só isso de glu, 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 cara? Ok. Tem mais aqui nessa pedrinha aqui, é outro baú. O que que é essa coisa aqui? Cura-cura. Vou pegar no lugar dessa arma aqui. Esse cura-cura aí, ó. Esse cura-cura aí parece que cura mesmo. É mesmo, é? A média ainda é, 51 fps. Ô, louco. 1% low em 14 fps. Tô próximo aqui da safe. Safe zone. O uso de VRAM aqui, a gente tá vendo que é 1.1, ainda dá pra dizer que é 1.100 megabytes. Onde temos 2.000 megabytes de VRAM. 2 gigas, em outras palavras. O uso de RAM é 5.5 gigas. Eu esperava que o fps ficasse mais interessante aqui nessa qualidade gráfica. Confesso a vocês. Confesso pra vocês, galera. Vamos ver se aqui do alto a gente teria uma visão mais privilegiada, né? Será que eu encontro alguém aqui? Não, muito difícil. Muito difícil. A gente tá com a distância de visão no alto. Eu vou mudar aqui. Reduzir tudo aqui pra ver o que a gente conseguiria. Se afetaria aqui no... Na média o fps aqui ou não. Acho difícil afetar. 58 fps. O que que mais sofre aqui mesmo é a nossa GPU. A gente vê o gargalo tá nela, né, galera? Ela usando aqui 99%. Então ela que tá limitando aqui toda a configuração. O processador ainda tem folga. Embora ainda chegue a 90% de uso às vezes. Olha lá de distante. Lá tem o meteoro que ainda. Acho que é uma coisa assim, né? Eu sei que aqui eu tô bem aberto e bem suscetivo a tomar tiros, né? Mas não quer dizer. Já deu pra dar uma boa de uma testada. 1% low melhorou um pouco. Subiu pra 19 fps. E... A média ainda tá em 51. Interessante que se manteve aqui, ó. Ó, tem uma agulha pegando lá, ó. Vamos até lá. Vamos até lá morrer pra aqueles caras lá. Tá, já entramos dentro da safe. Eu posso ficar ou no modo esconde-esconde aqui, né? Agora já era. Já dei minha posição. Quase que não deixa esse cheiro aqui. Deixa ali, cara. Me quebrei. Não tá me... Veio aqui, meu Deus do céu. Eu falei que era ruim, né, galera? Eu falei. Vocês entenderam. A nossa média ficou em 50 fps, no final de contas. Rodando aqui o game por 7 minutos. 21 fps, 1% low. Nossas temperaturas aqui em 88 graus, o CPU. Em 85 graus, a GPU. Sinceramente, eu esperava mais fps por conta dessa GT 920. Mas, ok, galera. Daria pra se divertir também. Lembrando que esse Note custou 850 reais, né? Então, assim, pra internet, pra office, edição de textos, e-mail. Não há dúvidas aqui do que ele dá conta do mercado, né? E pros games mesmo, a gente tem que baixar bastante as qualidades. Pra ainda ter uma média de fps razoável, né? Games competitivos, de fato, não dá pra realmente ser competitivo, né? É só pra brincar mesmo. Agora, games que são campanhas e tal, offline, que são contra a inteligência artificial. Que nem o próprio GTA V. Pra quem não viu o teste do GTA V, galera. Vou deixar o link embaixo, aqui na descrição. Tá? Já dá pra se divertir bastante. Tá? Agora, quando realmente a parada é competitiva, a gente fica em desvantagem, né? Com esse hardware mais limitado. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. O desempenho, realmente, eu achei que daria mais fps essa plaquinha no Fortnite. Mesmo nas configurações mais baixas. Fazer o quê? Nesses games online aí, que dá uma estressada legal no processador também. Esse notebook deixa a desejar com essas configurações, tá, galera? Enfim, é isso aí pro vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. Temos vídeo todos os dias. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Grande abraço. Até o próximo vídeo. E valeu! Tchau, tchau.